Pessoal, muito bom dia. Agora são 8 horas e 40 minutos. Nós estamos aqui no nosso gabinete preparados para o trabalho. Acabamos de fazer a oração. Nós não saímos para trabalhar sem antes falar com Deus. Temos aqui o nosso especialista, o Alexandre. Pega aqui o... Cheguei para... O Alexandre, que é o nosso especialista do Aestadano. Tem aqui o André, o motorista. Marquinho Braddock, que é o homem que está na mídia agora, fazendo sucesso. Eu já tenho um fã clube para ele. Aqui o assessor top de linha. Minha esposa, que está aqui, trabalhando sempre junto com a gente. Está aqui o Marcelo. O Marcelo é o nosso webdesigner. É o homem que faz as artes, alguns vídeos. Ana Patrícia é a nossa chefe de gabinete. Ela que... Ela é a mulher da tesoura. Doutora Lázio é a nossa assessora jurídica, que junto com a Jabil faz requerimentos, indicações, as coisas jurídicas. E a dona... Nossa vó Elisete, que olha todo mundo aqui. Ela tem que tomar conta de todo mundo aqui. Se alguém pisar fora da faixa, é ela que fala. Então, nós estamos aqui juntos para trabalhar com você. Você que está com um problema lá na sua rua, de buraco, de iluminação, você que tem alguma reclamação de um serviço público que precisa ser melhorado, mande para a gente lá nos canais do Adéa Cidadão. Tá bom? Deus abençoe. Vamos em frente. Tchau. 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 Tchau.